E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala sou eu, Mestre Gaming. Galera, estamos aqui para continuar a nossa série mais do que épica para o canal do jogo Alice Mother Returns. Espero que vocês estejam gostando da série. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para receber a atualização da série e do canal. Se curtiu, clique no gostei e favorite o vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe em suas redes sociais, deixe o seu comentário aí embaixo e vamos continuar a nossa série. Você me usou e me aborçou, mas você não me destruirá. Não, o dano é feito. A olde Alice e a hera Wanderland Retreat estão demolidos. Você não pode nem reconhecer o que aconteceu, e você pode mudar ou mudar contra mim. Eu tenho certeza de que vocês estão me aborçando. Come para receber seu palo, então? Eu tenho certeza de que vocês estão me aborçando, mas eu tenho certeza de que vocês estão me aborçando. Eu tenho certeza de que vocês estão me aborçando. Vocês estão me aborçando. Eu tenho certeza de que vocês estão me aborçando. Você me aborçou, mas você não me deixou me esquecer. Eu poderia ter feito você em uma espécie de bebida. Clientes de pessoas em uma porta esperando para uma peça de delusão de uma delusão de beleza com sem lembrança. Sem lembrança do passado, sem senso do futuro. Mas você não esqueceria. Você insistiu em se sentar em suas fantasias. Você é louca, como sua sua irmã. Não se diga de ela. Você não conhece ela. Sua irmã era uma garota, pretende me despedirar. Ela conseguiu o que ela queria, no final. Minha missa! Qual é o destino do trem? Minha missa! 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 Significante! Minha missas! Minha missa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?